Música Famílias em extrema pobreza com filhos de até 15 anos agora serão atendidas pelo Brasil Carinhoso. Não há política melhor que a educação para assegurar mais oportunidades para as nossas crianças e jovens. Com a ampliação do programa, a ideia é retirar mais 7 milhões de brasileiros da miséria. E veja também, expectativa de vida do brasileiro cresce em média 3 anos em uma década. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Banco Central cria o fundo garantidor do cooperativismo de crédito. Oito tipos de frutas desenvolvidos pela Embrapa podem ajudar a aumentar a produção e as exportações do Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Plano Brasil Carinhoso, que faz parte do Brasil Sem Miséria, foi ampliado. E agora passa a atender também famílias em situação de extrema pobreza que tem pelo menos um filho de até 15 anos. Antes, o programa estava voltado a famílias com crianças de até 6 anos. Com a expansão, a meta agora é atender mais 7 milhões de pessoas. As novas regras do Brasil Carinhoso foram anunciadas hoje no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Agora, famílias extremamente pobres, com pelo menos um filho entre 7 e 15 anos, vão ser beneficiadas pelo programa, que garante renda mínima mensal de R$ 70,00 para cada pessoa do grupo familiar. Não estamos apenas transferindo renda, pois com o Brasil Carinhoso reforçamos o compromisso do Estado brasileiro e das famílias beneficiárias com a educação das crianças. Por isso, na primeira fase do Brasil Carinhoso e na segunda fase, nós continuaremos adotando a oferta de vagas em creches e pré-escolas. E mantemos a obrigação da frequência escolar mínima de 85%. Não há política melhor que a educação para assegurar mais oportunidades para as nossas crianças e jovens. Desde que foi lançado em maio deste ano, o Brasil Carinhoso já retirou mais de 9 milhões de pessoas da extrema pobreza, sendo 2,8 milhões de crianças de até 6 anos. Além da transferência de renda, o Brasil Carinhoso também inclui outras ações. Na saúde, por exemplo, quase 1,5 milhão de crianças já receberam suplemento de ferro e quase 3 milhões receberam vitamina A. O Brasil Carinhoso também prevê ampliação de vagas em creches em todo o país. A expansão do Brasil Carinhoso representa um custo adicional de 1,8 bilhão de reais ao ano no programa Bolsa Família. E vai beneficiar a mais cerca de 7 milhões de pessoas. Isso significa quase 3 milhões de jovens. Nós pagamos as famílias que têm 0 a 6 anos já desde junho e agora as famílias que têm filhos de 7 a 15 anos passam a receber já em dezembro. O Bolsa Família é pago em dezembro antecipadamente. Então, ele começa a ser pago dia 10 e termina dia 21. Então, todas as famílias do Brasil Carinhoso, entre o dia 10 e o dia 21, já terão recebido essa parcela com os aumentos. E, portanto, o Natal é um Natal já com o Brasil Carinhoso. As mudanças são uma boa notícia para a diarista Nilva, que mora no entorno do Distrito Federal. Ela é mãe de três jovens que até então não tinham acesso ao Brasil Carinhoso. Agora, com as novas regras, o filho dela mais novo, que tem 11 anos de idade, passa a ter direito ao benefício. O novo benefício ajuda bastante, né? Porque ajuda na educação dele, assim, mais uma força aí para o material, para a roupa do colégio, né? Ajuda muito mesmo. E uma pesquisa do IBGE divulgada hoje mostra que em 10 anos, a expectativa de vida do brasileiro cresceu em média 3 anos. O estudo utilizou como base os dados populacionais do Censo Demográfico 2010. Em 2011, a esperança de vida era de 74 anos e 29 dias, um aumento de 3 anos sobre o indicador de 2000. Ao longo de 11 anos, a esperança de vida ao nascer no Brasil aumentou em média por ano 3 meses e 29 dias. Esse ganho na última década foi maior para os homens em relação às mulheres. Isso corresponde a um macréscimo de 5 meses do que para a população feminina. Mesmo assim, em 2011, a expectativa de vida de um homem é de 70,6 anos, ao passo que das mulheres chegou a 77,7 anos. O que o senhor faz para o senhor prevenir e ter uma velhice saudável? Trabalho, entendimento com as pessoas. Na chuva ou num sol torrencial, eu estou fazendo atividade física. Nunca abro mão. Isso, obviamente, querendo uma velhice saudável. A gente vai tentando ficar o mais leve possível. Tirando culpa para lá, se perdoando, conseguindo se amar, essas coisas. Altas autoridades em direitos humanos do Brasil e do Mercosul discutem em Brasília políticas públicas para o setor. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes do encontro que termina amanhã. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Um dos assuntos discutidos neste encontro, por exemplo, é o tráfico de pessoas. Quem traz os detalhes para a gente é o André Saboia, da Assessoria Internacional da Secretaria de Direitos Humanos. Além do tráfico de pessoas, que outros temas que são discutidos neste encontro? O tema do tráfico de pessoas é um tema muito importante. Foi objeto de um seminário, o nosso encontro. Já há vários anos que as autoridades de direitos humanos do Mercosul vêm trabalhando com o tema, principalmente o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes nas zonas de fronteira. Outro tema muito importante que tem havido uma cooperação significativa entre os países do Mercosul é na promoção do direito à memória e à verdade. É importante assinalar que ontem houve um encontro emocionante entre a autoridade de direitos humanos do Mercosul e o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, o doutor Cláudio Fonteles. Na oportunidade, as autoridades de Argentina, Uruguai, Chile, manifestaram de uma forma muito afetuosa, muito otimista, o seu apoio aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Manifestaram a esperança também que esse trabalho que vem sendo realizado pelo Brasil tenha repercussões muito importantes para os demais países da América Latina. Por que é tão importante essa integração entre os países da América Latina na discussão desses assuntos? Somos países que temos uma história em comum, temos problemas parecidos, temos encontrado soluções parecidas nesse nosso processo de consolidação da democracia. Nós estamos num momento muito especial da integração latino-americana. Estamos num momento de unidade, de um diálogo político profundo, de uma integração, consolidação de instituições, de programas, de projetos comuns. E desse debate podem sair novas políticas públicas? Tem saído políticas públicas muito importantes, como nós falamos, em relação ao direito à memória e à verdade, em relação aos direitos dos idosos, direitos das pessoas portadoras de deficiência. Temos encontrado soluções comuns entre os países da América do Sul e os países membros do Mercosul. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o encontro termina amanhã. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é quem representa o governo brasileiro e coordena este encontro. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E nós voltamos agora ao Palácio do Planalto com a repórter Priscila Machado. Ela conversa com o representante da Secretaria de Agricultura Familiar sobre o crédito especial do Pronaf para produtores do Nordeste que sofrem com a seca na região. Renata, essa ajuda, essa linha de crédito emergencial foi liberada em maio e a seca de 2012 é considerada uma das piores dos últimos 40 anos. Sobre o assunto, eu converso com o João Luiz Guadagnin, diretor de financiamento e proteção à produção. O que o agricultor precisa fazer para ter acesso ao crédito? Os agricultores familiares precisam ter a declaração de aptidão ao Pronaf, que é um documento gratuito fornecido pelos serviços de assistência técnica de extensão rural ou pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais. É importante ter também orientação técnica, ter apoio de um extensionista rural para a elaboração dos projetos e para a melhor aplicação dos recursos. E quem que tem direito a esse crédito? Todos os agricultores familiares dos municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade em função da estiagem da região Nordeste podem procurar esse crédito. É importante dizer que esse crédito é para estruturação produtiva, para que os agricultores possam fazer frente a eventuais novos períodos de seca que acontecerão no futuro. Então é importante que ele use em atividades e obras hídricas, em formação de capineiras ou de pastagem ou de plantio de palma forrageira, por exemplo, ou na melhoria das instalações para a criação especialmente de caprinos e ovinos, que são as principais atividades geradoras de renda dos agricultores familiares do semiárido nordestino. Até agora, quantos agricultores foram beneficiados por essa linha de crédito emergencial? O Ministério, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Banco do Nordeste têm feito um esforço grande junto com os parceiros dos estados e dos municípios e hoje nós temos mais de 160 mil agricultores que já acessaram essa linha. Do total de cerca de 175 mil operações que a linha já efetuou no Nordeste, mais de 160 mil são para agricultores familiares. E do volume de recursos emprestados, cerca de 1 bilhão e 350 milhões, cerca de 950 milhões foram concedidos a agricultores familiares. Então temos muito a comemorar, apesar das dificuldades e dos problemas que a seca está trazendo, infelizmente, para os agricultores daquela região. Muito obrigada pelas informações. Mais de 1.300 municípios da região do Semiárido estão em situação de emergência por causa da seca. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. E a agricultura familiar é o tema dos Cenas do Brasil desta noite. O programa discute os avanços e os desafios de pequenos agricultores que produzem 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. Não perca, o Cenas do Brasil é daqui a pouco, às 8h30 da noite, aqui na NBR. O Brasil é o terceiro produtor mundial de frutas, mas ocupa apenas a 15ª posição no mercado mundial. Por isso, a Embrapa desenvolveu novos tipos de frutas para espécies já conhecidas, como o cupuaçu, a banana, a uva, o limão, o pêssego. A ideia é ajudar o agricultor a aumentar a resistência e também a produtividade. Este maracujá, que serve para o consumo e para a fabricação de suco pelas indústrias, é resultado de 10 anos de pesquisas da Embrapa. Cada fruto pode pesar até 300 gramas. A planta é mais resistente a doenças e a produtividade é maior do que a dos maracujás comuns. Ele tem uma alta produtividade, ele chega a ter mais de 50, produzir mais de 50 toneladas por hectare no primeiro ano, o que é muito acima a média nacional, que está girando em torno de 14 toneladas por hectare. O maracujá rubi do Cerrado é um dos oito tipos de frutas desenvolvidos pela Embrapa e apresentados nesta quinta-feira. As duas variedades de pêssego têm maior produtividade e são mais doces. O limão tem produção elevada mesmo na entre safra. A uva sem sementes é mais doce e resistente a doenças. A uva paraçucos tem boa adaptação a diferentes climas. E o cupuaçu e a banana são mais resistentes a pragas. As características das frutas da Embrapa podem trazer vantagens para o produtor. Além de serem mais gostosas, elas vão proporcionar um custo de produção menor para o agricultor, porque elas foram melhoradas e adaptadas nos diversos ambientes para onde elas foram indicadas, e cada uma com uma resistência. Então, assim, é sempre com uma vantagem tecnológica a mais de inovação a ser disponibilizada para o produtor. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. As variedades apresentadas pela Embrapa podem ajudar a aumentar as exportações do país. Novas opções como essas que estão sendo apresentadas nos permitem ocupar mais espaços, ofertar uma maior variedade de frutas para o mercado interno, para o consumidor brasileiro, e, obviamente, também abre perspectivas da gente ampliar a nossa participação nos mercados de exportação. Associações que funcionam como bancos, as cooperativas de crédito, vão receber incentivos para aumentar a competitividade. É que o BNDES criou um fundo para garantir as operações. Esta professora universitária faz parte de uma cooperativa de crédito em Brasília há 13 anos. Em vez de ir a bancos comerciais, ela prefere obter produtos e serviços de cooperativas de crédito. Além dos juros mais baixos, Terresi valoriza o atendimento mais humanizado. Todos nós somos donos e corresponsáveis. Nós não somos um cliente qualquer, um número no banco. Nós somos donos dessa cooperativa. Todos os que se inscrevem, que solicitam o seu cadastramento, eles viram cooperados. E, como tal, são corresponsáveis. E, no final do exercício, os lucros são repartidos entre os cooperados. É diferente dos outros bancos, porque a gente é uma instituição financeira, não é um banco, mas é diferente dos bancos, onde os lucros ficam nas mãos dos donos. Para dar mais segurança e credibilidade ao segmento das cooperativas de crédito, o Banco Central criou o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. De abrangência nacional, o fundo deve começar a funcionar no segundo semestre do ano que vem. Esse fundo tem como objetivo dar uma credibilidade maior para o segmento de cooperativas e equalizar o tratamento dos depositantes com o tratamento dispensado aos clientes de bancos. Para o presidente da Central de Cooperativas de Crédito do Distrito Federal, o novo fundo atende a uma demanda antiga do sistema de cooperativas do Brasil. Eu vejo como uma importância muito grande e atendendo a ansiedade de todo o sistema cooperativo do Brasil, particularmente o sistema Cicobi. Nossa preocupação é tão grande que, quando foi criado o FGC, que é geral para todos os bancos, nós, como não fomos contemplados, nós criamos então o FGS, que era do Cicobi, mas sempre almejamos para que tivesse segurança conjunta para todo o cooperativismo. Porque quando quebra uma cooperativa de crédito e não tem o socorro desse fundo, é um alarde como sendo uma fraqueza do sistema. Então, nós temos, e é muito bom, mas é bom que todos tenham para evitar esse tipo de problema que respinga no sistema como um todo. Um milhão e meio de reais devem ser arrecadados com mais quatro leilões de bens apreendidos de traficantes de drogas por meio do Fundo Nacional Antidrogas. Por um acordo com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul vão leiloar os bens apreendidos em seus territórios. Os recursos arrecadados serão para ações de redução da oferta de drogas e de prevenção, tratamento e reinserção de usuários e dependentes. Entre 2002 e 2010, o número de homicídios entre pessoas brancas caiu cerca de 25%, enquanto de negros subiu quase 30%. Esse é apenas um dos dados apresentados pelo Mapa da Violência 2012. E o repórter Ricardo Carandina traz para a gente ao vivo os detalhes sobre esse estudo. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esse estudo tenta identificar as causas da violência contra os brasileiros negros e mostra que, por exemplo, no estado de Alagoas, para cada jovem branco que morre assassinado, morrem vítimas de violência mais de 20 jovens negros. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o secretário executivo da CEPIR, a Secretaria de Promoção de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Mário Teodoro. Bem, secretário, por que que num período em que diminui a quantidade de assassinatos de pessoas brancas aumenta a quantidade de pessoas negras? Boa noite. Boa noite. Bom, isso é um problema que nós estamos acompanhando já há pelo menos três anos, com o Mapa da Violência, com as outras edições do Mapa da Violência, e estamos vendo que isso é um problema que está acontecendo e que é um problema já estrutural. Nós achamos que isso tem a ver, de um lado, com o fato de que o Brasil, com as desigualdades sociais, a população negra está sempre em situações e condições de vida piores e fazem com que a maioria desses jovens que são assassinados morem em comunidades que não têm infraestrutura, que não têm acesso a serviços, também são jovens. Nós calculamos em torno de oito milhões de jovens negros brasileiros que não estão nem estudando, nem trabalhando. Mas tem também um componente que é o componente de racismo, que ainda está presente, infelizmente, na nossa sociedade e que tem que ser combatido. Então, é uma somatória de componentes aí, que eu diria, o racismo de um lado, desigualdades sociais de outros, falta de serviços públicos, falta de acesso a oportunidades, tudo isso junto faz com que esse aumento ocorra, infelizmente. Secretário, de que forma o governo está enfrentando essa situação? O governo está com um programa, um plano chamado Plano Juventude Viva, que é um plano que envolve oito ministérios, que pretende, de um lado, mudar essa visão, esse estereótipo negativo do negro, do jovem negro, principalmente, através de políticas de sensibilização, inclusive para dentro do próprio Estado. Também fornecer bens e serviços públicos para as comunidades onde esses jovens moram, comunidades carentes e nós identificamos 132 municípios, onde ocorrem mais de 70% das mortes desse jovem, então nós vamos trabalhar com esses 132 municípios e também trabalharmos com infraestrutura, infraestrutura, bens, serviços e, enfim, dotar essa comunidade de cidadania. Melhorar a qualidade de vida dessa bolsa. Sem dúvida. E também dar oportunidade de trabalho e de emprego, que é uma coisa que o jovem negro hoje, em sua grande maioria, numa grande maioria, ele é carente disso. Então, nós temos aquele grupo que nós chamamos nem-nem, nem com emprego e nem com escola, com estudo, e isso deixa o jovem numa situação de fragilidade social muito grande e aí você tem a proximidade com o tráfico de drogas, você tem a proximidade com o crime, que faz com que esses jovens sejam, assim, mais afetos a alguns homicídios. Tá bem, então, secretário, eu agradeço pela entrevista, o secretário executivo da CEPIR. E olha, Renata, além do Estado de Alagoas, outras sete unidades da federação passaram da marca de 100 homicídios para cada 100 mil jovens negros. São elas o Mato Grosso, o Distrito Federal, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Pará e o Espírito Santo. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. E hoje, no programa Bom Dia, Ministro, Maria do Rosário, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, falou sobre a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que será em Brasília entre os dias 3 e 6 de dezembro. Todas as pastas, né, estamos com o Ministério da Educação, vão estar fazendo a prestação de contas do Plano Viver Sem Limite. Em cada momento, vamos ter a presença de diferentes pastas que vão estar apresentando o como o Plano Viver Sem Limite está sendo colocado em prática e ouvindo sugestões. Porque a conferência é uma conferência de cidadania. São 1.500 pessoas com deficiência na conferência, 900 delegados, observadores internacionais, e eu digo a vocês sem medo de errar, o Brasil está realizando o maior movimento mundial de direitos humanos da pessoa com deficiência contemporânea. Até 2014, o Plano Viver Sem Limites vai receber investimentos de mais de 7 bilhões de reais. Hoje, no Brasil, existem 45 milhões de pessoas com deficiência, segundo números do IBGE. E um estudo divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra a opinião do brasileiro sobre democracia, participação, igualdade racial e de gênero, e também sustentabilidade. Pela pesquisa, quanto maior a escolaridade, mais as pessoas opinam a favor da igualdade de gênero. O estudo também analisa os valores do cidadão de acordo com a renda e a idade. O principal objetivo da pesquisa é entender como os brasileiros pensam sobre a democracia e como isso pode ajudar o governo a construir políticas públicas com a participação da sociedade. E nada mais saudável, como dizia o que deu nome ao estádio aqui que está em reforma, a Mané Garrincha, nada como perguntar aos russos, perguntar às pessoas sobre, de fato, como elas pensam, o que elas querem. Então, acho que é uma estrutura muito... É um tipo de abordagem muito interessante e muito enriquecedora no sentido que ela gera visões altamente complementares, como a economia, até agora, ela se manteve à parte desse tipo de visão. E eu acho que, nesse sentido, é uma direção muito importante para você saber, de fato, o que as pessoas querem e quais são os valores que elas partilham. Todos os detalhes dessa pesquisa estão no site do IPEA. E a taxa média de juros cobrada das famílias brasileiras pelos bancos é a menor registrada pelo Banco Central desde 1994. Nos últimos meses, a taxa caiu e, em outubro, atingiu os 35% ao ano. A taxa cobrada das empresas também teve queda e está em 22% ao ano. Na reunião desta semana, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, manteve a taxa básica de juros da economia brasileira em 7,25%. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto